Olá, boa tarde. O Vaticano recebe os últimos preparativos para a missa que marcará oficialmente o início do pontificado do Papa Francisco. A presidenta Dilma Rousseff vai participar da solenidade amanhã. E ontem, quando celebrou a primeira hora do Ângelos, o novo Papa falou sobre o perdão, como mostra a repórter Daniela Almeida. Neste domingo de manhã, milhares de pessoas encheram os trens do metrô e as ruas da capital italiana, a caminho da cidade do Vaticano. Pela primeira vez, o Papa Francisco celebrou a hora do Ângelos. Na oração, ele pediu para que todos aprendam a perdoar e citou passagens bíblicas. O novo chefe da Igreja Católica falou diante da Praça São Pedro, completamente lotada de fiéis, que levantavam bandeiras de diversos países para saudar o novo pontífice. Na manhã desta terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff participa da missa inaugural do Papado de Francisco. É a primeira vez que um presidente brasileiro participa de um evento deste tipo. Em 2005, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve no velório do Papa João Paulo II. De acordo com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, a presença da presidenta Dilma Rousseff no Vaticano tem a intenção de reforçar a importância dada à jornada mundial da juventude, que vai ocorrer no Rio de Janeiro. E nesta terça-feira também pode ocorrer um encontro reservado com o novo pontífice. E hoje, a presidenta tem duas reuniões marcadas em Roma. Ela vai se encontrar com o diretor-geral da FAO, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, o brasileiro José Graziano, e com o presidente da Itália, Giorgio Napolitano. E a missa de posse do Papa está marcada para as 9h30 da manhã desta terça-feira, horário do Vaticano, 5h30 da manhã, em Brasília. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto